Hoje vamos fazer cookies de aveia. Vamos usar vários ingredientes que você encontra descritos aqui na descrição do vídeo. Vamos começar por pré-aquecer o forno, 180 graus mais ou menos. E vamos começar por triturar a linhaça. Eu vou usar a linhaça dourada, se eu utilizo a linhaça que quiser. Eu prefiro triturar, porque assim nós digerimos melhor do que ela inteira. E também absorvemos mais os nutrientes da linhaça. Vou triturar parte da quantidade que eu vou usar da aveia em flocos. Eu vou triturar e vou fazer uma farinha. Aqui na descrição do vídeo você tem as quantidades e todos os ingredientes. Então trituramos. Fazer esse processo na hora de triturar a linhaça ou a aveia é muito melhor, porque elas não ficam oxidadas. Vamos usar um ovo. Batemos um pouco o ovo. Essa receita é muito simples, é só ir adicionando os ingredientes. Eu vou usar óleo de coco. Pode usar manteiga se quiser ou outro óleo. A farinha de aveia. Vou usar a farinha de trigo para ajudar aqui a unir os ingredientes. Se for farinha integral ainda melhor. Aveia em flocos. Açúcar mascavo. Ou outro adoçante que você prefira, como a gave, por exemplo. A linhaça triturada. E um pouco de mel. Você pode usar só mel nessa receita, por exemplo. Fica a seu critério. Essa bolacha, além de deliciosa, ela tem muita fibra. Então vamos misturar tudo. E depois temos que pôr a mão na massa. Que é para irmos sentindo a necessidade de pôr mais óleo ou não. Coloco então o chocolate meio amargo. Você pode usar aqui o chocolate que quiser. Também pode usar, ao invés do chocolate, uva passa, por exemplo. Eu aqui botei mais óleo de coco, que eu derreti, porque ele vem sólido. Ela fica assim, mais seca. E temos que ir juntando, unindo com as mãos. Para fazer o formato da bolachinha da cookie. Lembrando que quando nós usamos a manteiga, nós fazemos a bolinha. E depois quando vai ao forno, como a manteiga derrete, ela então abre mais. Nesse caso, ela não vai abrir muito. Ela vai ficar praticamente no formato que nós vamos pôr no forno. Fazemos as bolachinhas com muito carinho, muito cuidado. Elas são muito simples, dá para fazer de várias maneiras. Basta substituir aqui alguns ingredientes, fazer ao seu gosto. Colocamos no forno, 180 graus mais ou menos. Temperatura não muito alta. Quando elas estiverem levemente douradas, estão prontas. Espere esfriar, de preferência coloque sobre uma grelha, para que não fique úmida. Acompanhe com um cafezinho, se quiser. Se inscreva, se você ainda não for inscrito no nosso canal. Acione o sininho para receber notificações de quando temos novos vídeos. E deixe seu like e seu comentário. Fique bem e até a próxima! Fique bem e até a próxima!